Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje eu irei jogar um torneio, porém vai ser tipo um gol a gol, tá ligado? Eu só posso fazer gol no meu lado do campo, sabe? Pro outro lado. E tipo assim, vai ser tipo gol a gol do Kaká, tá ligado? No canal dele. Só que obviamente o adversário não vai estar jogando gol a gol, só eu. E vamos vendo que vai dar, né? E só vamos. Eu só não posso fazer gol, mas tipo tocar a bola do lado inimigo eu posso, beleza? Então assim que achar o torneio bacana aqui, eu volto com vocês. E vamos que vamos aqui contra um jogador de PS4, Salsisson. Salsichão, vou chamar ele de Salsichão. Olha, ele é pro, ok. Ele é pro. E ele tá lagado, olha o louco, mano. Ah, esse torneio, ele é no servidor da Mercado Sul, mano. Tipo, eu encontrei um torneio na Mercado Sul, é quase impossível isso acontecer. Mas enfim. Gol. Ah, lembrando que eu só posso fazer gol, tipo, no meu lado do campo. Então, né, eu não posso fazer esses gols de rebote aí. Vou esperar ele chutar pra mim? Tô com medo de avançar. Sai. Tentou me chutar, né? Ah, errei de novo. Tá, e tipo assim, eu vou poder acertar a bola no ar, tá ligado? Se ela não pingar. Vai ser tipo o gol do Kaká. Praticamente, né? Uma cópia descarada do gol-a-gol dele, só que no torneio. Ver se o cara vai chutar. Não. Ó. Ok. Só vou esperar ele, mano. Tá, mas uma coisa que é diferente é que eu posso encostar na bola, tipo, no lado do campo dele. Eu só não posso fazer gol, tá ligado? Tipo, eu posso ir no campo dele e arrastar a bola pro meu lado do campo. Ah, eu vou deixar ele chutar pra mim, que eu acho até melhor, tá ligado? E o cara realmente tá ligado. Eu acho que ele não é brasileiro. É, né? Errei. Ah, não creio, mano. Não creio. Agora os gringos tão se sentindo realmente gringos aqui no servidor da... Ah, mano, errei de novo. Da Merkatsu. Não posso ir na bola, né? Ela já foi diretamente no chão. Vou esperar ele chutar, mano. Não tá saindo gol nunca, meu amigo. Meu amigo. Ah, mano. Eu tô com medo de dominar a bolinha. E vir, tipo, um bagulho louco, né? Já que ela tá, tipo, como leve. Tá leve e pequena. E ela... Ah, e agora foi. Ok. 1x0, finalmente abrimos o placar aqui. O cara tá com ping alto e ele é pro também, então... Eu acho que essa partida aqui a gente consegue ganhar, né? Pelo menos essa. Vamos que vamos. Chutezinho padrão, mas foi... Foi do meu lado do campo, então tá valendo. Code kickoff em 3, 2, 1... Ah! Tentei fazer um kickoff diferente. Não deu muito certo. Vem, pode vir. Eu sei que tu quer vir. Hum... Nossa, mano. A bola vem voando. A bola tá leve e rápida e não sei o que mais. Tá muito louca. Olha lá, que ficou no meu lado do campo. Hum... Aí eu trollei também, né? Eu podia ter marcado o gol, só que eu errei. Chuta em mim? Ah... Não vou ir na bola. Não posso, né? I don't pause. Ok. Sai. O cara quer me bater. Que safado, mano. Errei, mano. Meu Deus, tô errando esses gols livres. Esses gols... Ó... Vamos arrastar pro meu lado do campo? Agora eu já trollei, né? Eu joguei pro lado da bola. Ah, não posso fazer gol. Tocar pro lado mesmo. Imagina se a bola entra. Se ela entrasse sem querer, eu ia fazer um gol pra ele, né? Vamos vir aqui pro meu lado. Opa. Gol, 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 gol. Não, nem perto. Tá, ok. Não posso fazer gol. Ah, mano. Dá uma agonia não chutar essa bolinha. Olha só. Ih, trolei. Voltar aqui. Esperar o chute. Nossa! Que chutão. Que chutão, mano. Ó, o Salsichão abriu o placar. Um a um. Ok. Deixei. Eu rateei ali, né? Eu errei a bola. Praticamente dei o gol pra ele. Ele tá com duzentos de pinga ainda. Eu acho que ele nem é estadunidense. Ele deve ser, tipo, lá da Europa, se pá, mano. Porque esse ping tá muito alto. Ai, sai. Explodi. Toma. Tá, eu não posso fazer o gol. Só vou arrastar a bolinha pro meu lado do campo. Ó, mano. É mó ruim de dominar essas bolinhas leves aqui. Não me sinto muito confiante. Minha? Hum. Tá, que cor. Esperar voltar, esperar voltar. Tá do lado do campo já. Errei. Ou foi gol, foi gol. Não, errei. Ei. É, não posso fazer. Ih, ele errou. O cara caiu no bait no bait. Caiu no bait. Aê, mano. Que chutaço. Agora foi, né? Ó, beleza. Dois a um. Ei. Aê. Explode mesmo. Explode que aqui é... Ah, quase. Tá, ok, mano. GG. Primeira partida. 200 ping também. Eu acho que... Todo mundo é... É do mesmo país, tá ligado? Aparentemente. Aparentemente, sim. Pode vir. Pode vir. E aí, fodeu, né? O cara não veio. Ok. Ah, que domínio chato. Ó, que ficou no meu lado do campo. Ah, não deu pra marcar. Não deu pra marcar. E eu dei o gol pra ele. Não. Que eu tiro... Que? Não. Calma aí. Calma aí. Como que eu não encostei nessa bola? Tá, ok. Deu pra ver, né? Que bugou ali. Deu aquele famoso hit lag. Mas tudo bem, né? Eu tô aqui, tipo, no cerdo da Mercatsu. Com ping bom e laga, tá ligado? Mas tudo bem. Ok. Não deu pra fazer. O cara tá no meu lado do campo ainda. O cara achou que ia chutar. Vamos vir aqui pro meu lado. E... Nossa, que golaço. A famosa... Ah, ele tirou, mano. A famosa gingada do bait. Ih, errou. Aí, agora foi, né? Foi, foi, foi. Foi, mano. Beleza. 1x1, empatamos aqui. E só bora. Só bora. Os caras tão até se confundindo comigo, né? Porque, tipo, eu não faço gol lá de perto. Tem que fazer só de longe. Aí os caras ficam todos bugados também. Não, não, não. Tirar aqui. Não, eu errei. Ah, aí eu trollei. Aí eu também trollei, né? Deixa eu até ver se deu um lag. Deixa eu ver se largou ou se eu errei mesmo. Nossa, eu errei. Ah, essa eu errei feia. 2x1. Vou ter que jogar sério agora, mano. Esse cara até que joga bem. Então, não posso trollar aqui com ele. Pegar o boost. Hum, me explodiu, mano. Safedson. Opa, ok. O cara chutou. O negócio é jogar com calminha. Meu louco. O cara chutou lá em cima. Uh. Ah, não. Que domínio merda. Meu Deus. O cara foi. Errou, errou. Isso aqui é mim. Ah, acho que não vai ser gol. Foi. Foi gol. Foi gol. Foi gol, mano. Nossa, que golaça. Deu nele? Deixa eu ver. Não, deu só em mim a bola. Ô, louco. Golaça, mano. 2x2. Essa parte aqui tá... Tá equilibradinha. Tá equilibrada. Pelo menos não perdi totalmente kickoff. Hum. Chutei torto. Ainda é minha, ainda é minha. Ah, não vou chegar. É, cheguei até, mas... Não deu pra fazer o gol. Calma. Esperar a bola kickar. Vai dar aquela bica. Nossa, que golaço. Meu amigo. Tô ficando bom nessas bicas, hein. Tô ficando bom. 3x2. Vamos que vamos. Tá dando bom, pelo menos. Tá dando bom, pelo menos. Nossa, mano. Esse gol contou, né? Esse gol vale. Claro que vale. Porque a bola não... É, a bola não pingou. Tipo, foi direto do kickoff, né? Golaço. Só manter a calminha como sempre. Opa. Nossa, joguei ele lá em cima. Pegar o dunk aqui. Não. Gol. Hum. Tá lá dentro. Essa bola... Vem. Ok. Bica. Tá, esse aqui não foi, né? Não. Não vai ser gol contra. Meu Deus. Meu Deus. Quase foi o gol contra mais bonito que eu já vi na minha vida. Calma. Tu. Nossa, que chutinho, hein, Vagabes? Que chutinho, hein? Hum, não posso fazer. Fake. Fake. Calma. Tu. Aí, foi. Aí, esse gol foi bonito. Só pelo primeiro fake foi bonito, na moral. Enganei o cara completamente, mano. Beleza. GG o cara daquele forma. Vem. Vem pra cima de mim. Que eu estou esperando. Sai. Ô, louco. Vai entrar. Vai entrar. Ó, louco, mano. 1x0 já. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Que eu estou indo para a final, hein. Essa é a minha partida. Para me encaminhar as finais. Não, vai entrar. Meu Deus, que gol. Sai. Ô, louco. Tirei dele. Tei. Tá lá dentro. Tá lá dentro. 3x0. Estamos chegando perto da final, hein. Não sei como. Só fazendo gol. E o cara quitou. Ok, o cara quitou. Vamos para a final. Ué, é um de... Ah, a final é... A final é melhor de 3, mano. Então, quem ganha dois jogos primeiros... Dois jogos primeiros é boa, né. Quem ganha dois jogos primeiro, vence. Vamos lá. Só entendi como que o cara é pró, né. Gol. Gol de kick-off. O cara é pró, mano. Tipo, tá na final. Não sei como. What? Vamos ver. Vamos ver no que dá. Pegar o buchizinho aqui. Nossa. Quase descontrolei meu carro. Ah, sai. Ok. Ah, a bola vai atrás do meu campo. Ok. Ok. O cara desistiu. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O cara aí da final, tipo... Foi o jogo mais sem graça aí do torneio inteiro. Porque o cara quitou logo que dava 1x0, tá ligado? Enfim, eu fui campeão aí do torneio. Ele tinha uns multeitos, né. Bola leve, rápida e tudo mais. E eu só fiz gol do meu lado do campo, né. Foi um torneio bem normal. Foi tipo um torneio estilo gol a gol, tá ligado? Só que só eu tava jogando gol a gol. Tipo, outro cara, não. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Mano, tô brabo aqui no chutão, né, mano. Gostei do chutão aqui com o Dominos. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.